Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Tá acabando a série e eu tô muito triste porque eu não gravei quase nenhum vídeo na série porque eu fiquei grisa. Mas enfim, hoje eu estou aqui com a Lívia. Você já conhece a Lívia porque... Eu sempre gravo vídeos com elas logo e tal. Vocês sabem que eu sou amiga porque ela é minha mãe. E hoje a gente vai gravar um vídeo que a Lívia não sabe qual é. Mas hoje eu sei. Sim, você acha que ela já viu no YouTube ou até em redes sociais? Que é assim. Tem aqui... Sai, não pode ver. Não, não precisa sair. É só ficar aqui, eu vou te mostrar. Uma plaquinha escrito Lívia de um lado e Yuri do outro. Tá meio difícil de ver? Tá, porque ele ultrapassou. Mas o que a gente vai fazer? É um desafio porque aqui tem algumas perguntas e eu vou falar. E no 3 a gente vai virar qual é a mais. Pra gente ver se a gente concorda ou discorda. Tipo, quem é a mais feliz? Lívia ou Anny? Aí a gente vai virar no 3 pra ver se a gente acerta e se a gente concorda com o que está escrito aqui. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é... Que é a mais chata? Calma, no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabia! Essa aqui eu tinha certeza que ia ser isso. Olha o que ele foi mais chato. Ela é mais nova. O que? A Anny? Vamos amariar. Próxima. Tem que ser honesta. Tem que ser honesta. Que é mais bagunceira? Mais bagunceira... Quem é mais bagunceira? 1, 2, 3 e... Aaaaah... Ainda bem que você... 90% da bagunceira. 90% da bagunceira não. A gente nem tem riquezas. A gente não tem as coisas. Quem é mais paciente? Quem tem mais paciência? Tem que ser mais. 1, 2, 3 e... Lívia! Quem é mais paciente? Quem tem mais paciência? Ah, eu to aqui errada. Não aparece, mas não é. Próxima, quem é mais fomilona? 2, 3 e... É claro. Óbvio, hein? Não é fácil. Quem é mais cuidadosa? Com objetos, não com pessoas. 1, 2, 3 e... Eu sou muito desastrada, não dá pra ser cuidadosa. Quem é mais inteligente? 1, 2, 3 e... Tá errado, filho. Claro que não, eu sou mais inteligente. Você é livre. Quem é mais ciumenta? 1, 2, 3 e... Eu não sou ciumenta. Ah, pra mim é ninguém. Porque eu não tenho ciumes. Mas eu sou do papai da mamãe. Você também. Eu não tenho ciume deles. Quem é mais preguiçosa? Mas tipo, com a neném, eu não tenho ciume. Eu não entendi, filho. Você vai ficar falando até quando? Eu tenho ciume. 1, 2, 3 e... Anny. Não, Lívia. Anny. Você quer perguntar pra mamãe? Agora? Mãe. Espera. Quem é mais preguiçosa de mim, Anny? Você, com certeza. Nossa, ela fez... Quem é mais fofa? Fofa. Fofa, gente. A Lívia, na verdade, não é fofa, não. Mas... Ela era. Mais responsável. 1, 2, 3 e... Você acha responsável mesmo? Uhum. Você, se acha? Acha. Eu também. Quem é mais engraçada? 1, 2, 3 e... Eu? Claro. Quem é mais chorona? Entende? Eu não choro por nada. Quem reclama mais? Espera aí. Vocês não dansem pra fazer parte do vídeo, né? Sim, para. Quem canta melhor? Uhum. Uhum. 1, 2, 3 e... Óbvio que sou eu. Sou eu. Lívia, você nem canta. Para. Eu canto na frente de outras pessoas porque eu tenho muita vergonha. Eu só canto no chuveiro e pra mim eu canto bem. Eu ouço vocês cantarem no chuveiro, tá bom? Nada bem. E é bem lindo. Quem é mais mimada? Vai. 1, 2, 3 e... Maricosa. Não, é de Jesus. Quem é mais briguenta? Tá errando aqui, ó. Tá errando você, sai. Nossa. Eu vou reclamar de você porque tem coisa balançada. Ela reclama de mim. Mas ela não reclama. Ela não reclama de você. Ai, blá 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 blá. Ela... Nossa, Lívia, arruma. Deixa eu te pedir mil vezes. Pode começar a arrumar. Vai, arruma. Eu vou falar pra mamãe. Ó, da primeira vez assim, Lívia. O quarto tá balançado. Arruma. Da segunda vez... Ela fala, peraí, peraí. Da segunda vez, Lívia, você não arrumou a balança. Arruma. Ai, Anny, já vou. Você não manda em mim. Ai, da terceira vez. Lívia, vai, arruma. O quarto tá... Porque aí eu já fico irritada. Faz a caretinha. Faz a caretinha. Faz a caretinha. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e quiser fazer com as suas mãos, então faça e mande. um like. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um... O que? Like. E se inscreva no canal para mais vídeos. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.